Loqueta Music, os melhores lançamentos. Tô tapo na bunda, outro tapa no baseado Sem ressentimento, eu gosto só eu e você Que nós faz transando até o dia amanhã Mas ela vem sentando, vem sentando Eu querendo amor, mas ela quer sentar Vem sentando, vem sentando Eu quero carinho, mas ela quer sentar Vem sentando, sempre sentando Eu querendo amor, mas ela quer sentar Mas ela vem sentando, sentando Eu querendo amor, mas ela quer sentar Vem sentando, sentando Eu quero carinho, mas ela quer sentar Sentando, sentando Sentando, vem sentando Eu quero carinho, mas ela quer sentar Ela me mandou mensagem pra F1 comigo Morena escamosa que gosta de proibido Deixar no baseado, nós dois dentro do quarto Eu vou fumando e tô sentando Fica comigo, deixa o orgulho de lado Tô tapo na bunda, outro tapa no baseado Sem ressentimento, eu gosto só eu e você Que nós faz transando até o dia amanhã Mas ela vem sentando, vem sentando Eu querendo amor, mas ela quer sentar Vem sentando, vem sentando Eu quero carinho, mas ela quer sentar Vem sentando, sempre sentando Eu quero carinho, mas ela quer sentar Mas ela vem sentando, sentando Eu quero carinho, mas ela quer sentar Mas ela quer sentar, vem sentando Sentando, sentando Eu quero carinho, mas ela quer sentar Sentando, vem sentando Eu quero carinho, mas ela quer sentar